É, meus amigos, falta uma semana para o lançamento de Terry Bogard no Street Fighter 6 e como a Capcom sempre faz com seus novos personagens, eles divulgaram um vídeo detalhando todo o moveset do boneco e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, seu canho nobre, simbora para mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem de Dragon Ball Spark in Zero, comentando acerca dos vazamentos que podem ter sido confirmados aí por outras informações que foram divulgadas. Está aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem, beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, sem mais delongas, porque temos muito material para poder cobrir aqui nesse vídeo de hoje. Temos aqui um videozinho de 8 minutos, detalhando exatamente tudo o que o Terry tem disponível ali para poder bater na galera. Estamos no canal do Capcom Brasil, que tem a tradução em português, então como sempre fazemos, a gente vai passando aqui por cada ponto, lendo e tudo mais e vendo as demonstrações que eles trazem para nós. Então, vamos que vamos! Partiu! Terry se destaca tanto no ataque quanto na defesa e tem vários ataques normais e especiais, fáceis de usar à sua disposição. Vamos lá, deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui. Beleza! Com projéteis e ataques antiaéreos, Terry está pronto para qualquer situação. Seus avanços ofensivos também lhe dão um meio de atacar quando quiser. Projéteozinho. Seus chore com as pernas. Esse avanço dele também que é muito bom. De perto, Terry pode realizar alguns combos doloridos, por isso é fundamental colocar pressão e acabar com o bloqueio do adversário. Nossa, ele parece realmente ser um personagem bem versátil. Olha só o If Punish, hein, meus amigos? Caralho, combaço! Power Wave. Vamos lá! Esmague o solo com um punho e solte uma onda de energia pelo chão. Útil para conter seu oponente longe de você e servir de quebra galho em combos. Vamos ver! O garotão aqui solta um projétil que corre pelo chão. Você pode deixar seus adversários na dúvida com a versão leve que se move lentamente por uma longa distância. Ótimo para quando você precisa alcançar e marcar alguém. Ah, show de bola! A versão média já é mais poderosa, mas não se desloca tão longe, então se atente a isso. No contra-ataque, ele derruba o alvo, por isso é bom usá-lo entre os ataques do adversário. Vamos lá! Ok! Não pega a tela toda e tal. E é uma versão mais poderosa, como disseram. Show! A versão média também é maior do que a versão leve, o que a torna ótima para cancelar os projéteis do adversário. Vamos lá! Hum, entendi! Overdrive! Essa versão é muito mais lenta do que a versão leve, mas também acerta várias vezes, que é o golpe amplificado aqui agora no caso, né? Aí, ó, amplificado. Ó, até as ondas realmente, elas aumentam um pouquinho o efeito, né? Ela não desaparece, o que significa que você pode lançá-la de longe e depois se aproximar para dar uma bela surra no seu adversário. Ah, isso é bom, cara! É mais lento, dá mais hits ali e você pode fazer uma pressãozinha ainda no adversário com isso, ó. Interessante. Round Wave! Round Wave! Esmague o solo com um punho e solte uma explosão de energia à sua frente. É fácil de usar de perto e permite que você haja antes do oponente, mesmo se for bloqueado. Ou seja, deixa o Terry positivo, meus amigos, na defesa do oponente, ó. Vamos ver... Pode até parecer um Power Wave, mas esse aqui não gosta de muito de andar. Então não espere lançar este golpe de longe. Não gosta muito de andar, foi ótimo. Vamos lá! Round Wave! Round Wave! Mas, se o inimigo bloquear, você tem a chance de agir primeiro, o que dá muito potencial a este golpe. Experimente usar de perto e veja o que acontece. A questão do positivo, né? Que a gente falou. Pum, boa! Pum, boa! Aí, ó. Eles devem ter colocado o Ryu pra poder dar counter, mas não teve a possibilidade porque o Terry tava positivo e conseguiu agir primeiro, né? Vamos lá! Quick Burn! Execute um gancho envolto em energia antes de cair com o soco para baixo. O segundo ataque é um Overhead que não pode ser bloqueado por oponentes agachados, o que o torna bom para romper defesas. Vamos ver! Uma série de socos rápidos. Este golpe pode combar a partir de ataques leves e não deixa você em muita desvantagem se for bloqueado. Mas ele deixa em desvantagem, né? Só que não muita. A ponto de ser punido, né? Aí, ó. Boa! O segundo golpe pode ser um ataque Overhead. Não, pode ser não. O segundo golpe ser um ataque Overhead que não pode ser bloqueado agachado é a cerejinha do bolo. Você pode até tentar executá-lo em uma distância em que o primeiro ataque fale para obter resultados surpreendentes. Boa! Vamos lá! Hum, nice! Olha! Overdrive. Acerta um adversário com os dois golpes do Quick Burn e encerra com uma poderosa investida. Também tem mais alcance do que a versão regular, o que o torna ótimo para combos. Ó, subiu com o cara. Nice, mano. Poder finalizar a combo e tal, causar mais dano. Burning Knuckle. Avance com um soco fulminante envolto em energia. Útil como ataque surpresa para se aproximar do oponente. Adoro esse golpe. É irado. Você avança com o punho bem na frente. As versões média e hyper percorrem distâncias diferentes. Mas o golpe não deixa de ser ótimo para combos e ataques surpresa. Burning Knuckle. Ele falando. Da hora. Eu acho muito da hora esse golpe também. O único problema é que, se ele for bloqueado de perto, seu adversário vai revidar. Portanto, preste atenção na distância quando for atacar. Ou seja, esse golpe deixa o Terry negativo se o oponente defender, deixando o próprio Terry passível de punição, né? Aí, ó. Acabou sendo punido. Então é bom não ficar abusando dessa parada aqui, só se tiver muita certeza. Por outro lado, se o adversário bloquear durante a segunda metade do golpe, você vai agir primeiro. É engraçado como funciona. Se a tela tremer bastante, é porque está tudo certo. Não deixe essa chance passar. Olha aí. Minúcias aqui, né? Com relação a esse golpe do Terry, para a gente poder prestar atenção e ficar numa situação de vantagem. Ah, a tela realmente deu uma tremidinha, como eles disseram. Ó. E deixou ele na vantagem mesmo. O Hill deve ter tentado reagir ali, ó. O dano e a distância ficam turbinados com o Overdrive. Boa. Nice. Se você conseguir desferir um contra-ataque punitivo, vai ter outra chance de causar mais dano. É um truque difícil de dominar, mas quem disse que lutar é fácil? Da hora. Ó, que doideira, mano. Muito louco, hein? Isso aí no caso de um contra-ataque punitivo, né? Num Punish Counter. Power Charge. Vamos ver. Uma investida rápida com o ombro. Útil em combos ao cancelar ataques normais. Ao atingir, a versão Hyper pode ser cancelada para executar outro golpe especial. Vamos ver. Nice. Esse golpe é mais uma das minhas famosas investidas. Mas tem lacunas maiores do que o Burning Knuckle. Por outro lado, a recompensa quando ele acerta é maior. Então, tente incluí-lo nos combos de vez em quando. Perigoso, perigoso. Na versão leve, você pode seguir com outro ataque e se acertar com a segunda metade do golpe. O adversário vai cambalear mais do que o habitual, o que é a sua deixa para causar mais dano. Nice. Nice. Ó, ele realmente demorou um tempo maior para poder se recuperar ali, ó. Da animação do hit que ele tomou. Interessante. As versões média e Hyper lançam o adversário no ar. Então, veja quais ataques podem conectar e mandar ver. E manda ver, né? Podem conectar e manda ver. Nice. Pô, legal. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Conectou com o level 1. Caramba. Show de bola. A versão Hyper tem um segredinho bem bacana. Se ela conectar, você pode cancelá-la para executar outro golpe especial. Dá para causar muito dano com isso. Olha. Uia, que da hora. Caramba. Ele tem umas ferramentas muito legais, o Terry. Uma investida poderosa que joga o seu adversário contra a parede. Ele vai bater e voltar em sua direção. O que dá brecha para usar um ataque na sequência. No caso, o Overdrive desse Power Charge. Nossa senhora, irmão. Olha. Baita potencial de verdade. Crack Shot. Um chute machado rápido e cadente. Pode ser bem rápido. É fácil utilizá-lo em combos ou como forma de conter o oponente. Esse é um dos meus clássicos favoritos. É um chute machado com um salto que pega o adversário no ar e evita ataques baixos. É o que a gente acabou de ver no último combo dele. Esse aí, ó. Esse giro. Nossa, que da hora. Catou o cara lá em cima. Saiu fora de rasteira. A altura do salto varia de acordo com a versão. Leve, média ou hyper. A versão hyper pode até mesmo evitar alguns projéteis, o que é irado. Mesmo se for bloqueado, é difícil de contra-atacar. Então use sempre que puder. Olha aí, dá para poder abusar então. Nice. As versões todas, ó. Não pulou o Hadouken no rio? Show de bola, mano. O poder de ataque é turbinado nesse aqui. E você vai derrubar o adversário se acertar. No caso, amplificando, né? Com overdrive. Derrubou o cara. Boa. Só mais uma coisinha sobre essa versão. Atingir um adversário no ar com esse golpe dá a chance de atacar novamente. Não é tão fácil, mas é muito legal quando você pega o jeito. Boa. A gente já viu alguns combos, inclusive, no trailer mostrando isso. Olha aí, ó. Que doideira. Rising Tackle. Um ataque ascendente e giratório. Garante imunidade contra ataques com pulo, tornando-o útil como antiaéreo. Olha o Sharyuken de pé dele, né? Pum, subiu. Ah, cara. Eu sempre uso esse no basquete de domingo. Meu Deus. É um ataque antiaéreo poderoso que pega quem chega pulando. Dá para contar com a versão leve na maioria dos casos. E a Hyper é boa para saltos de longa distância. Muito bom, mano. Ó, Rising Tackle fica invencível aos ataques. O que faz dele um ótimo chega para lá. É perfeito para quando você quer que o adversário simplesmente pare de apertar botões. Ou seja, o amplificado do Rising Tackle, né? É invencível, então. Nice. Passing Sway. Vamos ver. Passing Sway é um combo direcionado peculiar que faz com que você se mover para a linha do fundo quando ele acerta, retornando logo em seguida para desferir outro ataque. Vamos lá. Hã? De que linha eu estou falando? Haha, foi mal. É coisa de lá de onde eu venho. Mas você não vai entender. É que eles estão fazendo uma brincadeirinha. Ah, tá. Agora eu entendi também. Enfim, o Passing Sway tem dois ataques na sequência. Você pode usar o Jumping Lariat para acertar os inimigos pela frente ou o Jumping Knee para atingi-los por trás. Ah, nice, mano. Show de bola. Apertar para frente durante qualquer um desses ataques fará você se mover para trás do adversário. Ele vai ter que adivinhar se você vai atingir pela frente ou por trás. Se é que você vai atingir. Boa. Ah, ele deu o fakezão, mano. Da hora. Show de bola. Porque um truquezinho bem legal é não apertar botão nenhum. Daí você não vai passar para o outro ataque. Ah, tá. Ele está explicando o que acabou de ser mostrado aqui. Se você achar que o seu adversário vai tentar usar um daqueles ataques invencíveis fuleiros, fica aí mais uma opção para você. Para poder dar enganada, né? Beleza. Ai, ó. Ele não fez o último movimento. Show de bola. Show de bola. Buster Wolf. E trocar a skin. Vamos lá. Avance com um impulso penetrante antes de disparar uma explosão de energia. A alta velocidade e a invencibilidade podem virar o jogo a seu favor rapidinho. Vamos ver. Boa. Isso aí é o level 1 dele, né? Uma técnica útil que pode ser usada para revidar combos e outros golpes. Ela cobre uma área bem grande e é um jeito fácil e rápido de causar dano. Experimente usar em diferentes situações para ver no que dá. Encaixou de novo o level 1, depois da umbrada. Power Geyser. Desfira uma explosão vulcânica de energia à frente. Se o ataque atingir, execute um comando para desferir o Twin Geyser logo em seguida. Uma enorme explosão e rompe do solo. É um dos meus golpes favoritos. É um pouco lento, mas pode ser usado em combos como antiaéreo ou para revidar. Esse aqui é pau para toda obra. Pum. Nossa, é bonito, hein? Ainda vai falar sobre o gasto a mais para poder aumentar os efeitos aqui, ó. Ah, e se você apertar dois botões de soco ao mesmo tempo, depois que ele acertar, dá para desferir mais dois ataques. É muito bacana. Um, um... Aí tem mais um. Ainda. O Twin Geyser usa três cargas da sua barra de driver. E já o Triple Geyser usa uma carga da sua barra de super arte. Se dá para bancar, não tem por que não gastar. É o que eu acho. Eu quero ver o dano. Se bem que a gente já viu o dano disso, né? Olha o dano. Pum. Tome. Rising Fang. Vamos lá. Lança o oponente no ar e depois o esmaga com um punho envolto em energia. Tem invencibilidade no início, sendo útil como ataque antiaéreo ou como forma de virar o jogo contra o oponente. Vamos ver se é o level 3 dele, né? Esse é o meu ataque mais poderoso e a melhor pedida para quando você precisa causar muito dano de uma vez. Ele usa todas as três cargas da barra de super arte, mas é capaz de virar o jogo até quando a derrota parece certa. Aqui é engraçado, cara. Agora que eu reparei, eles colocam o Terry aqui porque é como se o próprio Terry estivesse contando isso para a gente. Eu não tinha reparado, mano. Nossa senhora, é lindo demais, velho. É lindo demais. Ele não vai conectar a distância, então use Burning Knuckle ou Rising Tackle para se preparar primeiro. Boa. Bravo. Agora foi o Critical. Nossa senhora. Brabíssimo, mano. É isso, meus amigos. Então, esses são todos os golpes aí do nosso querido Terry Bogart que chega na semana que vem, como eu disse aí para vocês no início do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de todo o arsenal do boneco e como é que está o hype de vocês para a chegada dele, para vocês conferirem ele dentro das lutas ali, sentirem o golpe dos personagens, treinar e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do like e não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. A Ílgicos.